Hoje nós vamos resolver 7 questões sobre química orgânica básica e você terá apenas 10 segundos para responder cada uma delas. Pronto? Questão 1. O composto abaixo. A. É solúvel em água. B. Apresenta cadeia homogênea. C. É um composto covalente. D. É um composto iônico. A. Alternativa correta. Letra B. Questão 2. A cadeia abaixo pode ser classificada como A. Fechada. B. Homogênea. C. Insaturada. D. Aromática. Alternativa correta. Letra B. Questão 3. Um carbono quaternário faz 4 ligações. A. Pi. B. Sigma. C. Com 4 átomos de carbono. E D. Com 4 átomos de hidrogênio. Alternativa correta. Letra C. Questão 4. Qual dos compostos abaixo apresenta cadeia carbônica heterogênea? Alternativa correta. Letra A. Questão 5. Qual o nome do composto abaixo? Letra A. 3-metilhexano. Letra B. 2-propilbutano. Letra C. 2-etilpentano. E letra D. 3-propilbutano. Alternativa correta. Letra A. Questão 6. Por que é um número tão elevado de compostos orgânicos? Letra A. Porque o átomo de carbono possui uma valência variável. Letra B. Porque o carbono reage facilmente com diferentes substâncias. Letra C. Porque os átomos de carbono tendem a unir-se entre si, formando cadeias carbônicas. E letra D. Os átomos de carbono fazem ligações iônicas. Alternativa correta. Letra C. Questão 7. De acordo com a teoria da força vital proposta por Berzelhos, os compostos orgânicos são. Letra A. Compostos que podem ser sintetizados em laboratório sob condições adequadas. Letra B. Compostos que são constituídos apenas por átomos de carbono e hidrogênio. Letra C. Compostos que só podem ser sintetizados por organismos vivos. E letra D. Compostos que realizam ligações covalentes entre seus átomos. Alternativa correta. Letra C. E aí, conta pra gente quantas você acertou. Então é isso. E até mais! E aí,讲 para gente quantas você acertou.